Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre a V3 E no vídeo de hoje a gente vai falar do Project Dragon Que é a nova blockchain que vai surgir aí com o Merge da ClayTN e da Fincha A proposta de governância foi aprovada E a Nelpin quer liderar essa parada aí E tá trazendo um novo evento que você pode já começar a participar Então vou te trazer muitos detalhes dessa nova rede Que parece que tá envolvendo aí a Marbex e a Boratien também Então tem muita informação preciosa nesse vídeo Se você já quer começar nessa nova blockchain que promete muito E com certeza você já pode também começar participando no evento da Nelpin Então veja esse vídeo até o final pra você entender tudo E se você gostar do conteúdo, soca o dedão no like Porque só aqui você vê tudo do Project Dragon, da Fincha, da Marbex, da Clay, da Nelpin E de todas as outras blockchain e gamify que tem por aí Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo galera É oficial A proposta de governança foi aprovada, tá? Foi aprovada tanto na Fincha quanto na Clay E agora a gente vai ver alguns detalhes que a Nelpin também compartilhou A Fincha compartilhou e sobre o evento também, tá? Então esse vídeo você tem que ver até o final Porque nele eu também vou te ensinar a participar do evento Tranquilão? Então primeiro vamos aí para as informações que tanto a Fincha e a Nelpin lançou A Nelpin trouxe as informações ali mais que a Clay TN divulgou, tá? Então Nelpin lança o primeiro produto DeFi para o projeto de ecossistema mesclado da Clay TN Com a Fincha, o Project Dragon Vamos lá galera O que que a Nelpin tá lançando aqui? Primeiro produto DeFi E aí vocês vão entender onde eu quero chegar aqui lendo essa notícia pra vocês Concluiu atualizações importantes para se tornar o protocolo DeFi número 1 No ecossistema do projeto Dragon Novos pools de liquidez Clay TN Fincha Bridge Adição de suporte OSDT Para EVM Bridge APR Boost adicional para membros E muito mais Expansão global em 2024 por meio de PDT Que aqui seria o Project Dragon Permissão DeFi Vamos lá E o que seria esse update aí? A Nelpin colocou várias novas coisas na sua plataforma E os eventos é baseado nessas coisas que ela adicionou, tá? E eu vejo que a Marbex e a Boraxen tá se posicionando nessa parada Porque eles também fazem parte dessa nova adição que eles fizeram, tá? E aí vocês vão ver isso daí no evento Tanto que a Marbex é um validador tanto da Fincha quanto é baseada na Clay TN Blockchain Que a Marbex tá dentro da Clay E isso daí é bem interessante Porque pode ser que a Marbex protagonize Dentro do Project Dragon Algo muito importante como um hub de jogos Assim como a gente viu aí algumas informações no Wama interior dela Ai Kachuca Não sei do que você tá falando Como eu me atualizo Jovem Padawan Vem aqui nos meus vídeos do YouTube Escreve aqui ó Project Dragon Pra você ver a notícia que eu soltei sobre o Project Dragon Aqui a gente teve vários insights E você também terá que ver o Ama da Marbex, tá? Aí você escreve aqui ó Ama Marbex Que aí você vai pegar o último Ama que teve E vai assistir Porque a gente dá muitos detalhes aqui pra vocês De tudo que eu pesquiso ali Eu vou juntando uma peça na outra E eu vou formando ali as minhas ideias E eu compartilho com vocês Mas isso não é recomendação financeira Em hipótese alguma São vozes da minha cabeça com as notícias que eu vou acumulando ali, tá? Nelpin, um criptobranco descentralizado Completou atualizações importantes Com o objetivo de se tornar o protocolo DeFi Número 1 dentro do ecossistema do Project Dragon Com essa atualização, a Nelpin está entusiasmada em lançar o primeiro produto DeFi Para o ecossistema Clay TN Fincha A Nelpin está totalmente comprometida em expandir e atingir o ecossistema Clay Fincha As principais atualizações incluem novos pools de liquidez da Clay E esses pools de liquidez aí, tá? A gente está falando da pool de liquidez com Clay TN E MBX, Clay TN, bora E um bridge de rede com a Fincha Muito importante isso daí, tá? Vocês saberem disso Porque esses novos produtos foram atualizados Para ser aí a melhoria, como eles comentaram, do ecossistema Clay Fincha E a Marbex está em ambos, tá? Então isso pode ser muito importante Muito importante mesmo vocês saberem disso Agora vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui, ó Palavra-chave para expansão global em 2024 PDT e permissioned DeFi PDT Project Dragon Em uma postagem recente na Fundação Clay TN Intitulada Elaborando o Núcleo do Ecossistema DeFi do Project Dragon Redes globalmente reconhecidas como Ethereum, Arbitrum, Optimism, BNB e Solana Viram a infraestrutura financeira do DeFi se consolidar primeiro Com recursos como o empréstimo de capital Trocas de token e design de estrutura de recompensa Permitindo que Dapps de vários setores aumentem sua circulação e se estabeleça na rede A medida que o DeFi continua a impulsionar a expansão do ecossistema blockchain O Nelpin, o único protocolo DeFi que suporta as redes Clay TN e Fincha Pretende liderar como principal DeFi no ecossistema PDT Cara, eu tô na Fincha Eu tô na Clay E eu tô na Nelpin Desde que eles existiram Então, isso daqui é bem interessante Eu vi a Nelpin mudar de postura Quando ela tinha os seus jogos Ela mudou de postura largando os seus jogos ali Como Brav9 Crypto Golf Soltou tudo pra Interlax Pra Nelwix E falou assim Não, agora a gente vai ser só DeFi E eu tô vendo ela cair de cabeça nisso E é por isso que eu estou tomando algumas atitudes junto com isso daí Pra eu também fazer parte disso daí Como pioneiro, tá? Porque se vocês assistiram o vídeo anterior Que eu falei do Project Dragon Eles pretendem fazer lançamentos de airdrop do token aí Pra algumas pessoas E aí você volta no vídeo anterior Pra você entender disso que eu estou falando, tá? E aí eu tomo alguns posicionamentos E eu também vou mostrar isso daqui No evento pra vocês No evento da Fincha, tá? Vamos continuar lendo a notícia aqui E aí sobre o evento A gente vê isso daí no final E eu faço o passo a passo com vocês Antes da gente ir pro evento Vamos falar aqui um pouquinho da Fincha, tá? Ao combinar a tecnologia e a competitividade De cada rede blockchain A entidade resultante da fusão Se tornará a maior governança Web3 da Ásia Uma força tarefa conjunta Será lançada para estabelecer Uma fundação integrada E uma rede principal A blockchain mesclada Será compatível com Ethereum e Cosmos Com a nova moeda nativa Apresentada O tokenomics sustentável A gente já falou disso daqui No vídeo anterior também Então só dela ter Ethereum e Cosmos Ela tá juntando aí Duas grandes blockchains, tá? E o que é isso? A gente já trouxe aqui pra vocês também Vídeos de como fazer staking Por exemplo, na osmosis Que é baseada em Cosmos E vocês conheceram aí Toda a infraestrutura disso Que também a chispla Está dentro da Cosmos Então, meu Isso vai ser tão gigante Que você não tá ligado E eu só estou aqui pra observar E trazer os conteúdos pra vocês Mas não é recomendação financeira Quem tem que tomar as atitudes É vocês Então eu estou acompanhando tudo Desde as votações que teve aqui, tá? Que a Marbex também votou Tudo mais As discussões que teve Então eu estou aqui Acompanhando tudo Pela O fórum da ClayTN Foundation, tá? Se você quiser também Você pode fazer staking de governança Aqui na Clay Usando o Clay Station, tá? Eu no meu caso Eu não vou fazer staking de governança Aqui na Clay Os meus clays Eu vou utilizar pra participar do evento E fazer staking na Nelpin Tá bom? Porque eu quero me posicionar ali na Nelpin Pra quando o Project Dragon sair A gente ficar ligado ali Vai que acontece algum evento Na Nelpin Então eu já vou estar posicionado Tranquilo? Então vamos falar aí Do evento de DeFi deles, tá? Que é aí Esse evento De toda mudança deles Que eles estão fazendo Pra se tornar o DeFi Número 1 do Project Dragon Então bora lá Vamos ver mais sobre esse evento aqui Novos pools de liquidez Adicionados a Nelpin Aí eu já mostrei isso daqui pra vocês, né? N tokens NUSDT E NFNSA São tokens empacotados Projetados para melhorar a estabilidade Dentro da rede ClayTN Por meio da Nelpin EVM E Fincha Bridge Abrindo possibilidades interessantes Para usuários que desejam Interagir com o Vibrante mundo DeFi Em ClayTN Então como que funciona? Eles fizeram o Nelpin O SDT E o Nelpin FNSA Com isso daí Eles estão lançando o evento aí Pra você fazer swap E também pra você fazer Bridge de rede, tá? E aí vocês vão ver aqui Como funciona isso Demorou? Então vamos lá Primeira campanha Os três principais aí Vai ter top 3 aqui Que fizer de maior volume E vai ter 50 look draw Eu estou por esse aleatório aqui Vai que eu ganho alguma coisa, né? Eu estou por esse aleatório Então vai ser sorteado 25 pessoas que fez pelo EVM E 25 pessoas que fez pelo Fincha E se a galera for do clube Da Nelpin aí Tem mais chances de ganhar Demorou? E a segunda campanha 19 de fevereiro de 2024 Até 11 de março Dá tempo de você participar Aqui já vai ter top 5 E 170 look draw, tá? E é bem simples participar desse aqui Usuários Nelpin Incluindo aqueles que se conectam Com Metamask e Kaikas Como participar? Troque pelo menos uma vez Em qualquer pool recém adicionado NPT, USDT, Clay NFNSA, Clay, Bora E Clay MBX Por isso que eu comentei Que a Bora e a MBX Estão se posicionando muito, hein? E eu vou trazer um novo conteúdo Da Bora pra vocês Hoje mesmo Depois desse vídeo Você já vai ter um novo conteúdo Da Bora Que a Bora tá começando A se movimentar Então eu tenho que trazer Essa notícia pra vocês Porque eu sou o ambasador Da Bora Os 5 principais participantes Como eu disse pra vocês E 170 vencedores Aí aqui O nível de associação Do Nelpin Club Também contará Pra dar mais chances E vai até E eles vão anunciar Em 18 de março Então demorou Ai, Cachuca Como eu participo desse evento? Cara Simples Vem aqui na Nelpin Pra você participar Lembrando que tem o swap E tem o bridge de rede Eu vou mostrar tudo isso pra vocês Opa Tem que atualizar a página Calma aí Que a página tava aqui aberta E eu não atualizei Tá na rede Clay Bonitinho Então vamos lá Fazer aqui Essa troca de token Beleza? Eu vou pegar 0.2 Eu tô na rede Clay Bonitinho Swap A gente confirma A transação aqui Estamos aprovando o contrato Vamos aguardar E completar Finalizar a transação Transação completada Já estou com meu 0.2 FNSA Então eu já participei De um evento Já fiz o meu primeiro swap Aqui Eu poderia fazer swap Tanto embora Quanto em MBX Eu poderia simplesmente Vir aqui E fazer em MBX Também Se eu quisesse Não vou fazer isso No momento Eu posso estar fazendo ali Pra gerar alguma movimentação No MBX Mas não vou fazer agora Bridge de rede Aí a gente tem os dois Bridge de rede aqui O EVM E o FNSA Então vamos primeiro No FNSA Lembrando Que a outra campanha De evento É 25 25 pra cada um Então aqui Vai ser 25 sorteados Aleatoriamente Aí agora Eu vou levar O meu token Da Clayton Que eu acabei de comprar O FNSA aqui 0.2 Eu vou levar Para a rede Da FNSA Lembrando que A FNSA Utiliza A dose Vault Wallet Ai Cachuca Não sei nada Sobre isso Jovem Padawan Vem aqui No meu YouTube Escreve Dose Vault Aí você vai ter Todos os guias Sobre a dose Sobre a FNSA Eu produzo muito Conteúdo Sobre essa rede Pra você Ai Cachuca Não sei nada Sobre o Wallet Não sei nada Sobre o Web3 Eu sou novo Aí você vai vir aqui O que é o Web3 Ainda vale a pena Web3 em 2024 E uma super aula Sobre o Wallet Tudo mesmo Sobre o Wallet Seja ela Se de phrase Ou seja ela Baseada em e-mail A dose Vault É baseada Em e-mail Então Se você não sabe Nada sobre isso Volta ali Naquele meu vídeo Pra você entender Na playlist De jogador Web3 Iniciante Então vamos continuar Aqui fazendo Nosso bridge de rede Aí Eu tenho que Adicionar aqui A minha Wallet Da dose Vault Tá Eu adiciono ela aqui Lembrando que eu já Tenho ela aqui Né Ó Ela já está aqui Ó Ela está aqui Tranquilinha Eu tenho aqui Os meus stakings De FNSA Também Porque eu estou Participando Do ecossistema Deles Fazendo muita coisa Então No vídeo anterior Do Project Dragon Eu mostro isso Pra vocês Porque Eles vão ter A drop Estava tendo Evento da dose Junto com isso Tá Então eu vou mandar Eu já tenho aqui O meu saldo Lá na Wallet Da dose Tá mostrando aqui Então eu vou aprovar O contrato Tranquilinho Mostro Quanto vai gastar De taxa 0.5 Clay de taxa Então se você For participar Você tem que ter Aí um pouco A mais Para isso Tá Vamos aqui Vamos aguardar Eu vou colocar O máximo Que é 0.2 Vamos aguardar A transação Beleza Aprovei o contrato Do Bridge Agora a gente Aguarda Porque tem que esperar A blockchain Confirmar Isso É galera Esperei Bastante Aqui E não Completou Tá Do Clay TN Para o Finch Então eu acredito Que essa ponte Não está funcionando Vou até atualizar A página Para vocês Verem aqui Tentei com outro valor Então acredito Que essa ponte Aqui Não deva estar Funcionando No momento Mas é exatamente Assim que você Participa Tá pedindo Para eu aprovar O contrato De novo Eu já provei Esse contrato Aqui um monte De vez Ele não Está deixando Eu fazer Esse Bridge De rede Já provei Um monte De vez Aqui E ele não Está deixando Eu fazer Então o que Eu vou fazer Vamos tentar Ao contrário Do Finch Para Clay Porque você Fazendo Uma vez Independente De qual Seja a sequência Você já Está participando Do evento Eu peguei Aqui um pouco Mais de token Que eu tinha No staking Aqui de outra Conta Eu vou retirar Esse staking Que eu tenho Aqui também Para poder participar Então vamos lá Que eu vou pegar Esse staking Aqui junto Com vocês Esse staking Está aqui Na minha dose O novo aplicativo Da dose É muito fácil De você operar Agora você consegue Fazer tudo Pelo celular No aplicativo Da dose Então eu consigo Vincular aqui A minha dose Vault Dentro do meu App da dose E aqui no app Da dose Eu consigo Manipular os meus Staking E aqui está Minha conta principal Dose Vault E outra conta Que eu criei Dentro do aplicativo Da dose Comercial Então vamos lá Que eu vou pegar Aqui as minhas Rewards De staking Tem um pouquinho Nessa conta Aqui também Está vendo 0.02 Então eu vou Retirar essa Reward de staking A gente tenta Aqui fazer Ao contrário Também Vamos lá Retirar Reward Aqui Está lá A senha colocada Reward Retirada Então agora A gente vai tentar Essa parada Aqui ao contrário Já até atualizou Aqui rapidão Vamos tentar fazer Ao contrário Aqui Vamos ver Quanto que cobra De taxa Também É Não cobra Tanto Assim De taxa Então eu consigo Colocar mais Aqui Vamos colocar 0.5 1 dólar e meio Não tem mínimo Para fazer Esse tipo de transação Então vamos tentar Converter Aqui Tirando da fintia Para clay Ah não Quando você clica Na taxa Aqui está cobrando Um pouco mais Está vendo Transaction fee Então 0.12 No total Não é só O que aparece ali Tem isso Daqui Também A mais Então você vai Gastar uma bagatela Fazendo isso Caso você Queira Fazer Lembrando Isso não é Recomendação Financeira Tá Então Essa é a quantidade De taxa Que você precisa Para estar Participando Desse evento Por isso que eu estou Fazendo na prática Aqui para vocês Verem Eu não tenho Essa quantidade Aqui agora Está em stake Então eu tenho Que tentar levar Primeiro da clay Para lá Para poder trazer De volta Ali Gastando esse Pouquinho aí Demorou Então deixa aqui Essas informações Ainda não consigo Estar pedindo Para aprovar Eternamente O contrato Aqui Não está aprovando Na rede Depois eu vejo Isso lá Com o suporte Da Nelpin No discord Mas é assim Que você participa Demorou? O outro Que temos aqui É do EVM Bridge E aí você tem Que fazer o bridge De USDT Da clay TN Para outra rede Mas só temos A Ethereum E se você For pegar aqui Eles tem Eles tem mínimo De 30 dólares Nesse caso Aqui Aí já Não é Com o pai O pai Não tem Esses 30 dólares Para fazer Aqui agora Essa daqui Da EVM Mas aí Mais para frente Eu faço Eu até teria Mas eu vou colocar Aqueles tokens Ali em stake Porque se eu mandar Para a Ethereum Esse USDT Não volta Porque aí A taxa da Ethereum Aqui deve ser Insana Para fazer Esse bridge De rede Então deixo Essas informações Para vocês Aqui Lembrando Que tudo isso É produto novo Que eles adicionaram Por causa Do Project Dragon Então deixo Essas informações Para vocês E aí como Vocês vão lidar Com isso É cada um Com o seu pensamento Porque eu não Dou recomendação Financeira No meu caso Eu vou pegar Aqui os meus Clay E vou fazer Staking De clay Dentro Da Nelpin Para eu participar Do sistema De governança Na clay Que a Nelpin Tem Então eu vou fazer Staking De 200 Clay Aqui no caso E aí a gente Vai receber NP clay Demorou? E aí eu vou Não, eu poderia até Fazer o máximo 214 Não, vamos fazer 200 mesmo Só Só 200 Colocar 200 Aqui A gente aceita Os termos E coloca Em staking Aqui do lado Ele mostra A estimativa De reward Eu não estou Pela reward Eu estou Mais pelo sistema De governança E o que isso Pode me agregar Quando o Project Dragon Sair Deixo essas informações Aqui Se você quer Coletar mais informações Vai lá no meu Vídeo anterior Para você entender Porque é uma Coleta de informações E aí com isso Você vai Tomando ali As suas atitudes Demorou? Já fiz aqui O meu staking Já estou Com o sistema De governança Deles Foi bem Facinho Fazer Bem interessante Então meu Clay Já está Em staking Agora eu posso Participar Quando eles Lançarem Alguma votação De governança Aqui na Clay Eu posso Pegar aqui E votar Junto com a Galera Porque aí eu tenho Poder de governança Mas para isso Eu tenho que conectar Minha wallet Da Nelpin Mas eu acho Que no futuro Eles adicionam A votação Junto com a Wallet Da Metamask Demorou? Deixo essas informações Para vocês Aí cada um Toma aí a atitude Que mais lhe convém Eu fico por aqui Espero que você tenha gostado De todo esse conteúdo Novo que eu trouxe Sobre esse ecossistema Novo Que vai aparecer Sobre esse evento Que a Nelpin está fazendo E foi aprovado O nosso querido Project Dragon Demorou? Eu fico por aqui Valeu, valeu Soca o dedão no like E até o próximo vídeo